Música 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 Acho que ele mandou até um áudio aqui Ele falou o endereço, alguma coisa assim pra você? Deixa eu ver aqui Fala Toninho, beleza? Cara, louco nessa praia nem ferrando hoje Eu tava louco, eu tava aí ontem Eu com um cara do nada, do nada Com um coco na mão E tacou na cabeça, cara O louco do coco Tem louco de coco aqui nessa praia? O louco do coco É Falou que tem um cara que tá caindo coco na cabeça das pessoas Acaindo coco? Pessoas Música Meu Deus do céu Fala Rafa Fala Caralho 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 Que isso? Conversa Fala aqui é recreio Aí é o seguinte, porque tipo A praia geralmente Música 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 Beleza Um amigo meu, ele mandou até um áudio Eu tô esperando Eu tô esperando ele aqui né Ele pode mandar até um áudio E não é onde ele tá Cara, não tô nessa praia nem ferrando hoje Olha o cara Nunca Tô nada Com um coco na mão Faz em pé Não, não Ai caralho, vai Mano os cara é tudo louco mano Adivinha quem é? Pera aí, adivinha quem é? Qual foi? Pô, pera aí! Olha o Flamenguista! Vai São Paulo! Olha a minha voz, escuta! Não sei quem é, irmão, como é que tu vai botar a mão na minha cara? Pô, Pedrão! Meu Deus, ele pintou a cara do cara! Foder meu! Desculpa mesmo, caga-tronco! Pensei que era... Calma, hemorroído! Eu só pensei que era um amigo meu! Não, jeito carinhoso! Desculpa! Valeu, pensei que era o caga-tronco! Valeu, desculpa aí! Pra lá ou pra cá! Irmão, boa tarde! Boa tarde! Ai, carai! Deixa eu te fazer uma pergunta, mano! Pode falar! É... Tá perdido? É que... Não, cada um, cada um! O bloco D é pra onde, irmão? Pra lá! Só tu pega a primeira esquerda ali! Mano, desculpa se intrometer, mas... Seu rosto tá todo sujo, cara! Não sei se é fantasia, sei lá! Mas o bloco D é pra lá? O bloco D é pra lá? Pra lá, irmão! Um viado que chegou... Um viado pegou... Um viado pegou... Aí é foda, mano! Aí é foda, mano! Mas como é isso? Matinhoso! Não! Mano! Valeu! Valeu, Avatar! Obrigado, mano! Avatar! Cê é louco! Cê é louco!